O que eu gostei mais, vou ser sincera, foi a plataforma nova. Eu não estava de todo à espera que... Foi uma boa novidade, não estava à espera dessa mudança. E realmente achei tudo super giro, super intuitivo. Acho que até ajudou a ter mais vontade de continuar e de ver tudo, até o sistema dos pontos, os apontamentos. Portanto, essa parte gostei bastante. Achei também interessante, tanto do meu ponto de vista como do vosso, terem uma parte dos cursos para que seja possível adquirir outros. E a minha ideia é realmente no futuro adquirir outros. Gostei bastante deste curso no sentido de... Aprendi a parte dos sites, que era algo que eu tinha muito interesse. Não sabia que o Canva dava para fazer sites, que eu achei também muito interessante para opções mais... Seja uma landing page, seja algo assim mais... Não tão oficial, ou uma coisa assim mais própria de um evento. Achei muito interessante. E eu gostei muito, no geral, de tudo. Pronto, é esse o feedback. Honestamente, estava à espera... Não tinha assim nenhuma expectativa. Estava à espera dos termos que estavam no site e no bilhete informativo serem falados. Mas realmente entrou muito ao pormenor. E para mim é muito importante, a parte de conseguirmos ver por vídeo, o espaço de dar. Eu sou gestora de produto e faço sugestão também de vendas online. Daí também o meu interesse. Porque a minha empresa queria apostar um bocadinho mais no online. E eu queria ver o que é que eu conseguiria fazer de uma maneira mais in-house. Então... Então...